Olá, meus amores, como é que vocês estão? Espero que ótimos. Fiquem tranquilos que a gente vai superar essa crise muito em breve. As perguntas que eu mais recebo atualmente é Carol, minha ação caiu 10% na carteira. Carol, a minha ação, minha carteira tá despencando. Carol, eu tive ações que caíram aí 30%. Enfim, a gente tá na pior crise aí do século. A gente teve ações que caíram 20%, 30%, 40%, 70%. E o pessoal fica muito desesperado. E esse vídeo agora é pra você que me escreve no Telegram, que me escreve no Instagram, enfim. E eu vou compartilhar com você o que eu, Carol, faria. Tá bom, meu amor? Não é recomendação, mas nesse vídeo de hoje eu vou te explicar o que eu faria. Meu amor, e é normal ter esse desespero, essa sensação de desespero. Meu Deus, o que eu fiz? Onde eu pus meu dinheiro? Agora eu perdi tudo. Calma. Eu trouxe hoje aqui um gráfico. Menino de ouro, vamos deixar esse gráfico aí pro pessoal ficar mais tranquilo na tela? Olha só, desde 1800, olha a Bolsa Americana. Ela tem uma direção, ela só sobe aí, né? Ela só tem a direção pra cima. Eu sempre falo aqui, pessoal. Olha só, a Bolsa, como qualquer outro investimento da renda variável, ela pode subir e descer. E é natural. Mas eu fico tranquila, porque a minha metodologia pessoal de investimento é a longo prazo, tá? Eu invisto a longo prazo. E é nesse momento de baixa que muitas pessoas veem como oportunidade. Por quê? Porque tem papéis de boas empresas que estão baratas. E aí, Catochi? O que que acontece? Eu vejo as pessoas muito desesperadas, muito frustradas e, meu amor, eu não quero que você fique assim. E foi por isso que em fevereiro, quando a gente já tava passando uma crise, eu resolvi no meu Telegram, que até a gente vai deixar o link aí no vídeo pra você entrar, ficar tranquilo, ver novidades, enfim, divulgar a minha carteira porque eu fiz compras. Eu fiz compras e divulguei essas compras pra vocês ficarem mais tranquilos, pessoal. Não se desesperem, tá? Isso é natural, acontece. Sim, a gente tem crises e é natural. Mas o que que eu acho importante, gente, eu sempre falo aqui. Primeiro ponto é você ter a sua reserva de emergência. Essa reserva você não vai mexer pra comprar ações. E também você ter um caixa de oportunidade. Que esse sim você vai usar exatamente nessas oportunidades. Quando você tem boas empresas, Catochi, com preço mais baixo. Se eu te ofereço uma caneta, Catochi, por 10 reais e depois de um tempo eu te ofereço por 6 e você quer caneta, você não vai comprar? Vou comprar até duas, não mais. Né? Mas lembre-se, meu amor, compre papéis de boas empresas. Porque quando você compra um papel de uma empresa, você está virando sócio dessa empresa. Empresas consolidadas, nesse momento de crise, empresas que são do setor perene, empresas resilientes à crise. Então fique tranquilo, tá? Fique tranquilo porque você vai ver que a gente vai superar essa crise muito em breve. Olha só, gente, quem tá lá no meu Telegram, você que não tá, você vai entrar. A gente vai deixar o link pra você aqui no vídeo porque lá a gente mostra minha carteira, tudo que eu compro, porque eu quero divulgar com você também, tá, gente? Eu comprei Santos Brasil recentemente, caiu. Eu comprei Petrobras, que tá sendo a ação que tá tendo mais queda, já teve muita queda e hoje tá em 25% pra baixo. E olha só, a Petrobras, gente, ela não sofreu só pela pandemia. A gente teve muitas empresas que sentiram, todas sentiram o impacto aí da pandemia, não tem como. Mas a Petrobras, ela também sofreu por causa da guerra do petróleo. Pandemia mais guerra do petróleo. Olha, Petrobras caiu e pra mim é uma ótima empresa. Outra ação minha que caiu, e eu sempre falo que não é recomendação, mas que pra mim é uma queridinha, é a Itaúsa, gente. A Itaúsa teve uma queda. E sim, desde sempre eu tenho Itaúsa na carteira e vou manter a Itaúsa na minha carteira porque ela é ótima. E a Itaúsa, ela representa 13,75% da minha carteira que eu divulgo no Telegram. E ela caiu aí também 25%, né? Eu vou vender a Itaúsa? Eu vou sair vendendo? Vou deixar de ser sócia? Não, não vou. Por quê, gente? Porque a Itaúsa é uma excelente empresa. E aí, meus amores, muitos de vocês me perguntam. E é natural, né? Nessa crise a gente fica desesperado, a gente vai comprar e a gente quer ter certeza do que tá fazendo. E uma das perguntas que mais me fazem é qual é a corretora que você usa? E eu já comentei aqui pra vocês que eu uso a Nova Futura. Por quê, gente? Primeiro, é uma corretora que tem um excelente atendimento. Nessa época a gente não pode ter problema com atendimento. Imagina, às vezes, aquela pessoa que tá desesperada ou aquela pessoa iniciante que tá começando a comprar, né? Viu uma oportunidade ali, tá começando a comprar e, de repente, o atendimento falha. Aí você vai falar pra mim, ah, mas tem corretora que a taxa é zero, né? Pra corretagem, pra comprações. Tem, mas tome muito cuidado, porque o barato sai caro. E o atendimento é muito importante. E detalhe, gente, a Nova Futura, pra quem tá começando, eu entendo, meu amor, às vezes você não tem um grande capital, você tá começando um mercado fracionário e, sim, vale a pena pra você conhecer, pra você, né, entender como funciona a plataforma. Então, meu amor, tome muito cuidado quando você for comprar e vender as ações, tá, gente? Escolha uma boa corretora. Vocês me perguntam muito. E vamos deixar o link aqui na descrição do vídeo? Vamos. Vamos deixar o link aqui na descrição do vídeo pra você que quer abrir a conta aí, que quer conhecer a Nova Futura, enfim. Ó, gratuitamente, digitalmente, entra lá, abre a sua conta, conhece a plataforma, meu amor, vai vendo, home broker, ações, enfim, esteja com uma corretora de bom atendimento. Olha só, estamos aqui falando da minha carteira, que nesse momento está negativa, mas eu estou relax. Relax time. Olha só, falamos da Santos Brasil, André, tá em queda. Falamos da nossa queridinha Itaúsa, que paga bons dividendos, tá em queda. Falamos da Petrobras, que sofreu e tá sofrendo uma pancada, excelente empresa, está em queda. E tem uma ação que eu falo muito aqui, que é uma das minhas queridinhas, não é recomendação, que é a Sanepar, gente. A Sanepar foi uma das ações que eu não estou preocupada, setor perene, entrega ótimos dividendos, tem bons fundamentos. E a Sanepar, quanto que ela teve de queda? Na nossa carteira, ela teve uma queda atual de 27,29%. Na nossa carteira, ela teve uma queda de quase 28%, pessoal. E a Sanepar representa 7,79% da minha carteira, que eu divulgo no Telegram. E eu vou vender a Sanepar? Não vou, porque é uma excelente empresa. E eu vou vender Itaúsa, André? Não. Eu vou vender Santos Brasil, Catoche? Não. Não vou vender, gente, porque eu sei que lá na frente, a longo prazo, elas vão... Anota aí. Anota aí. E elas vão se recuperar, meu amor, e vão enfrentar essa crise tranquilamente e vão continuar pagando bons dividendos. Inclusive, Catoche, tem um card, podemos deixar aqui o card, menino de ouro? Pode pôr na tela o card, a gente falou exclusivamente da Sanepar, e eu vou deixar ela porque eu gosto da Sanepar. E aqui tem um card exclusivo pra você que às vezes não conhece, que quer conhecer melhor sobre a empresa. E aí vem aquela pergunta de ouro que todo mundo me faz. Carol. Carol do céu. Carol, minha amiga, o que eu faço, né? O que eu faço com essas ações que desvalorizaram? E a minha resposta, eu, Carol, o que eu vou fazer? Nada. Vou mantê-las na minha carteira, porque como eu falei, pessoal, tem uma estratégia a longo prazo, tá? As empresas têm ótimos fundamentos. Nenhuma empresa perde os fundamentos, perde a saúde financeira boa em um trimestre. Nem de um ano pro outro, quanto mais de um trimestre pro outro, meu amor. Então você que lá atrás, meu amor, fez compras boas, estudou as empresas, tá sócio aí de boas empresas. Até a Pandora tá falando. Respira, relaxa, se acalma, né? A palavra agora é paciência. Fique tranquilo, você tá com boas empresas. Por que que você vai sair vendendo tudo agora? Não faça isso. E também, eu quero falar pra vocês, gente, que meu Telegram, onde você é muito bem-vindo, venha ficar com a gente, por favor. Vamos deixar o link na descrição aí do Telegram, novamente, pra você vir e ficar tranquilo e estudar. Aproveita pra estudar, tem conteúdos exclusivos. Inclusive, no Telegram, eu coloco sim as compras que eu fiz aí de ações brasileiras e também de ações americanas pra vocês acompanharem, tá bom? Então, meu amor, se você tem uma visão de longo prazo, como eu tenho, não é recomendação. Não faça nada agora, tá bom, gente? Se você comprou boas empresas, lá na frente você vai ter retorno. E tem outra coisa, quem tem caixa, muita gente me pergunta, Catoche, você tá comprando ainda, Carol? Se você tem caixa, se você tem disponibilidade, se tem ações baratas e você puder, por que você não vai comprar? É uma dúvida que as pessoas falam, eu compro ou não compro. E na minha opinião, se você tiver caixa, tiver controle emocional, souber o risco que se corre, que lá na frente, a longo prazo você vai ter retorno, compre devagar, compre com cautela, mas use sim essa oportunidade pra você comprar papéis aí de boas empresas que vão falir, tá, gente? Não vão falir boas empresas, vão superar essa crise. Tá bom, gente? Vou deixar aqui um link na descrição do vídeo, da Nova Futura, você que me pergunta onde eu invisto, enfim, vou deixar aí. Abre a sua conta, é gratuita, é digital, não vai demorar nem 15 minutos, tá bom, meu amor? E vai aprendendo, começa devagar. Eu quero voar, mas eu quero que você também voe. Tá bom, gente? E a gente vai superar isso muito em breve e eu vou vir aqui falar com você no vídeo o quanto que a gente vai ganhar de dinheiro ainda, tá bom? Tá bom? Manda um beijo pra galera, Catoche. Muá! Muá, yeah! Vô, Brasil, nós vamos superar. Eu te vejo no próximo vídeo.